Chega triste comunicado do ator da Globo, Felipe Tito. A atriz passa por situação e fãs ficam assustados. Tudo isso e muito mais você vai ver neste vídeo agora. Bom pessoal, primeiramente eu peço que você deixe o seu like aqui no nosso canal, porque isso daí fortalece muito o nosso trabalho na plataforma. Em seguida, se inscreva aqui abaixo, ative o sino de notificações se você quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo dos famosos. A atriz Alessandra Negrini foi assaltada em um táxi próximo à Rua da Consolação, na região do Baixo Augusta, no centro de São Paulo, na terça-feira, dia 5. Um dos homens estavam armados. De acordo com a polícia civil, quatro suspeitos cercaram o táxi que estava parado no trânsito e anunciaram o assalto. A atriz e o motorista do veículo tiveram de entregar o celular. Os homens teriam vasculhado o aparelho da atriz e tido acesso a dados bancários. Os homens não chegaram a levar carteira ou outros objetos das vítimas. Isso ocorreu na terça-feira, dia 5, mas Alessandra Negrini compareceu à delegacia para registrar o boletim de ocorrência somente nesta quinta-feira, dia 7. Segundo o site IBAIA, duas assessoras de imprensa e jurídica do ator Felipe Tito foram agredidas por um motorista de aplicativo na noite desta quinta-feira, dia 8. Em seu perfil no Instagram, o também apresentador disse em tom de revolta que duas integrantes de sua equipe, Jéssica Varraski e Tatiane Soares, foram as vítimas da agressão. Elas estavam a caminho de uma palestra que seria dada por Tito. O evento foi cancelado na hora devido ao ocorrido. Abre aspas, zelo muito pelos meus e não podia deixá-las na mão. Cara, do nada deu um soco na cara da menina, aí atropela a outra. Viu a perna e passou por cima. Não vai ficar assim. E se precisar falar do aplicativo, eu vou falar. Chega de ficar só observando as coisas erradas acontecendo. Porque ele não só saiu da conduta do seu trabalho, como agrediu duas mulheres. Eu vou fazer questão que esse cara pague. Fecha aspas, pontuou ele. Então, pessoal, já vai deixando seu comentário aí do que você acha disso tudo, das duas primeiras notícias que a gente soltou aqui. E agora vem a terceira notícia. Então fica ligado aí pra você conferir o que foi que aconteceu. Segundo informações do site TV Foco, O Mundo dos Famosos acordou mais triste com a morte de um famoso ator norte-americano. William Intersoli estava na luta contra um grave câncer há anos e acabou falecendo após complicações devido à sua doença. A notícia da morte de William Intersoli pegou anônimos e famosos de surpresa. E quem revelou a notícia foi a filha do artista. Através de uma publicação no Facebook, a filha do famoso compartilhou uma triste mensagem que deixou os amigos de seu pai desesperados e desamparados. Ela revelou que o seu pai, William Intersoli, não conseguiu resistir às complicações do câncer e morreu após travar uma grave luta contra a doença. Tiffany, filha do artista, contou que o pai passou os últimos anos de sua vida indo e voltando de internações no hospital e que esse período foi bastante doloroso para ele e também para toda a família que a acompanhou a todo instante enquanto ele lutava contra o câncer. A saúde de William Intersoli ficou bastante comprometida e em seus últimos momentos ele já estava debilitado devido ao agravamento e espalhamento do câncer pelo seu corpo. Então é isso pessoal, os nossos sinceros sentimentos aos amigos e familiares e até o próximo vídeo, tchau tchau!